Colícia Federal? Acho que era. Aí, galera, olha só. Isso é uma ondinha se aproximando os malucos da Colícia Federal. Bom, mantém o rumo, hein? Olha o avião. Mantenha o rumo, hein? Onda se aproximando. Cláudia, impassível. Isso que é timoneira. Todo capitão quer ter um timoneiro assim. Mantenha o rumo, mantém o rumo. É isso aí, Claudinha! Anota 10! E aí E aí